Como sentiu aquele golo do Portimonense na entrada para a Sena Pacto? Olha, nos demais também aproveitar para enviar um abraço ao Emílio Júnior, treinador do Guarda-Ris do Nacional, e que tenha coragem e força para ultrapassar este problema de saúde. Não, vocês ouviram aquilo que foi as explicações do Folha e foi precisamente isso. Hoje jogámos contra uma grande equipa e um excelente treinador, por aquilo que foi a sua estratégia e que liberou o jogo. Nós temos uma entrada muito forte, o Seferovic, na cara do Guarda-Ris, não faz um zero para nós e até ao intervalo uma primeira parte equilibrada, com várias oportunidades de gol, quer do nosso lado, quer do lado do Portimonense. Uma segunda parte diferente e diferente a partir do gol do Portimonense. O que nós tentámos corrigir foi essencialmente o nosso início de jogo, para que a bola chegasse às zonas mais adiantadas do terreno, quer por dentro, quer por fora, e termos consequência daquilo que é o nosso jogo ofensivo. Somos uma equipa que cria muitas oportunidades de gol, é um facto, é verdade que também fazemos muitos golos, e uma equipa que joga assim também, por vezes, oferece outro tipo de espaços ao adversário, que o Portimonense, na primeira parte, soube tirar partido. São homens da frente muito rápidos e com enorme comunidade e que, em transição, nos criaram esse problema e esse gol. Mas a equipa foi forte, reagiu bem e ultrapassámos mais um desafio. Faltam-nos duas finais e é nesse sentimento de família e de equipa que nós vamos disputar o próximo jogo. Boa tarde ou boa noite, Bruno Lages, Tiago Pérez Costa, em direto para a Sport TV. Nestes últimos dois jogos, dá a ideia que a equipa tem ou teve atração pelo sofrimento. Não sei se concorda com esta ideia. Depois, reage muito bem. Acha que esta, para além do mérito dos adversários, obviamente, é uma questão estratégica ou desportiva, ou também é uma questão mental, os jogadores sentem a euforia dos adeptos, também sentem ansiedade e nervosismo, é isso? Será isso? Também pode poder dizer o contrário, que é a capacidade, ou seja, para nos anularem tem que correr muito. E depois da parte final, nós aparecemos muito fortes. É um conjunto de todas as emoções. Por isso é que eu digo, em Braga não entrámos bem, mas aqui não, nós entrámos muito bem. Para os primeiros 15 minutos, são nossos, com essa oportunidade do Seferovic, e depois o jogo fica equilibrado, como é normal. Estamos em fase decrescente, faltam cada vez menos jogos, a margem de erro é mínima e tudo pesa. Mas o mais importante é nós olharmos para aquilo que são os 90 minutos e claramente sentimos, a confiança vem daí, vem da nossa força, vem do nosso trabalho, vem da maneira como os jogadores se entregam ao treino, se entregam ao jogo. E claro, havendo uma situação destas em que a equipa sofre um gol e automaticamente tem uma resposta a si, temos que ficar satisfeitos. Bruno Leis, Vítor Lopes em direto para a SIC Notícias. Sendo que este foi mais um jogo, ainda por cima com um plantel recheado de juventude, em que a equipa provou que está preparada para lidar com a pressão dos próximos dois jogos? Sim, porque, independentemente da juventude ou não, eu já disse isto várias vezes, diga-me um jogo desde que nós entrámos em que não exista essa obrigação. Foram sempre finais, mas independentemente de quem jogue, nós estamos há quatro meses a disputar finais, o que mudou hoje foi o facto de o futebol com do Porto jogar a seguir de nós, tivemos os últimos cinco, seis jogos a jogar depois do Porto, e já sabendo que o Porto tinha vencido os jogos, por isso, a pressão é para novos, para mais velhos, é a pressão para a equipa toda, mas é uma pressão que, no sentido de responsabilidade, daquilo que nós temos em mão e queremos conquistar muito, mas a maior pressão é fazer as coisas bem feitas, e isso é que é a nossa pressão e é o nosso foco. O Benfica está agora a quatro pontos do campeonato. Pergunto-lhe se nesta fase, e até tendo em conta o que foi a reação de hoje, se sente que o título já não escapa ao Benfica? Eu não vejo as coisas assim, temos que vencer o próximo jogo, é mais uma final, e é com esse sentido que nós, que é com essa mentalidade, nós não vamos mudar nada, as pessoas têm que perceber que nos últimos dez jogos, que foi a seguir a nossa vitória no Porto, nós não poderíamos perder pontos em qualquer um dos jogos, independentemente de ser o jogo imediatamente a seguir, ou o próximo, perder mais atrás ou perder os pontos mais à frente, não pode acontecer, por isso, é nessa mentalidade que nós vamos, e não de olhar quantos pontos é que faltam, não, nós temos que olhar e entrar em campo com esse sentimento de, no próximo domingo, portanto, o Rio Ave, temos mais uma final. Deixe-me fazer também agora, já agora, um reparo ao seu colega, que fez a antevisão do jogo, porque realmente concorreu uma pergunta muito interessante, nós por vezes não pensamos nisso, eu não sei o nome dele, mas ele perguntou-nos da situação, da questão do central, é uma questão muito interessante, porque normalmente não há muitos centrais de pé esquerdo, e a pergunta dele tem, faz um enorme sentido, é de alguém que se preocupa com o jogo, e foi uma pergunta muito interessante sobre o que é o jogo, a entrada de um central na equipa, que tipo de dinâmicas é que a equipa vai ter a seguir a jogar, e que tipo de comportamentos é que o Médio vai ter a jogar, por isso, dizer-lhe isso, que na altura passou-me completamente ao lado, respondi a pergunta, mas fica essa atenção para com ele, que fez realmente uma pergunta muito, muito inteligente. Rafael Duarte, um abraço para ele. Muito boa noite, João Alves Domingos, estamos em direto para a RTP3, já agora aproveitando essa dica, pergunto-lhe o que é que pretendeu quando trocou ali o Samaris pelos Jonas, e se acaba por ser essa substituição que acaba por desbloquear o jogo para o lado do Benfica? Nós sentimos que a pressão estava a ser muito bem feita por parte do Portimonense, e nem sempre estávamos a sair com intenção, e dá uma forma também o equilíbrio, estávamos a criar o, não me recordo o nome do outro médio, mas o Paulinho estava a ficar mais pela meia-esquerda, a troca do Pizzi para o meio, para o Samaris, é para o Tino ficar e que negrar mais o Paulinho que ficava na meia-esquerda, e Pizzi pegar o jogo, dois ou três metros mais à frente. E podia ser ele a dar uma rugura ou não ao jogo, com o André, ou então o João Félix entre linhas, colocando os dois avançados, e o Jonas entre linhas. Era a solução que nós vimos, foi essa solução que nós vimos, e que simultaneamente começámos a ter, a sair com maior qualidade, e ao mesmo tempo, o facto do equilíbrio do Tino estar a jogar pela esquerda, ficava mais no equilíbrio, no Paulinho que ficava alargado, não se juntava às linhas, naquela altura já não se juntava às duas linhas de quatro, os centrais contronavam o avançado, e o Tino contronava o Paulinho, e nós começámos a ser mais sólidos, na transição defensiva. Mas simultaneamente, ofensivamente, o jogo começou a entrar em negação, principalmente por um rodor direito, com Pizzi, Félix, e André, e salvou dois ou três gols, nasceram dessa dinâmica desses três jogadores. Então, boa tarde.